Meus queridos amigos, estou aqui no Instituto de Cardiologia em Viamão. Vamos ver agora a recepção aqui desse público maravilhoso. Vamos ver a recepção. Meus queridos do canal Lulgem Produções, nós estamos aqui em um dos locais mais queridos que está aqui guardado no meu coração, que eu falo o seguinte, que este é o hospital mais querido do Rio Grande, que é o Instituto de Cardiologia em Viamão. É isto mesmo, o Instituto de Cardiologia em Viamão. Então, iremos começar agora com a nossa apresentação da palestra em cena e falaremos sobre prevenção de acidentes, qualidade de vida, um trabalho muito bacana aqui com essas pessoas valorosas, esse pessoal muito legal, amigo, muito bacana. Então, vamos ao espetáculo, então vai começar. Obrigado!